E você que faz parte desses 4 mil e poucos municípios que também não tem regime de previdência, acha que está se dando bem. Mas não, você está aqui dentro do NSS e vai se ferrar junto. O barco é grande, mas está furado. Vamos lá. Depois o 22 ele passa, vou lá para o 93, página 8. Ele faz aqui um estelionato legislativo, eu já falei disso daqui, mas todo mundo está cagando e andando, ninguém quer saber disso. Ah, Giovanni, dane-se que o juiz pode ser removido ou posto em disponibilidade. Dane-se que o Ministério Público, o promotor, o Procurador da República pode ser removido ou posto em disponibilidade. Não estou nem aí. Eles estão aí nessa crise, minha mais esquerda acha isso e a direita acha que tem que ter um controle mesmo. Está aqui. Estelionato legislativo, dizendo o artigo 93, página 8. Página 8, 9, dizendo que o promotor e o juiz podem ser removidos ou posto em disponibilidade. A critério lá de procedimento administrativo. Ferindo aqui um princípio constitucional, que é o quê? O princípio da inamovibilidade do promotor e do juiz. Mas o pessoal não está nem aí, não é verdade? Isso aqui não tem nada a ver com o sistema previdenciário. Não tem nada a ver com o direito previdenciário, mas está aqui. Estelionato legislativo e o pessoal não está nem aí. Vamos para o 109. O 109 fala da competência previdenciária, para julgar a matéria previdenciária. Isso é questão processual, mas entrou aqui, não tem problema. 130, acabei de falar, do promotor, posto em disponibilidade. Ah, todos os servidores, serventuários da justiça e auxiliares do serviço do Ministério Público serão julgados pelo CNJ e pelo CNMP. Ou seja, chefe de cartório, agente de cartório, escrivão de polícia, todos que estão ali auxiliando nas atividades do juiz ou do Ministério Público podem ser julgados pelo CNJ e pelo CNMP. O que é isso aqui? Estelionato legislativo, mas ninguém está aí. Então vamos seguir. Olha, 149, ele fala o seguinte, gente, que a União poderá estabelecer alíquotas progressivas. Pensa o seguinte, servidor público, olha só, isso aqui é para inglês ver, meu povo, olha só. Se um servidor público ganha R$39.000 e ele está contribuindo sobre os R$39.000 que ele ganha, ou seja, se ele vai contribuir 22% sobre R$39.000, isso, quando ele for se aposentar, ele vai querer o mesmo proporcional, que ele se aposente com mais, já que ele está contribuindo com mais. Então, isso aqui o STF vai declarar inconstitucional. Essa alíquota progressiva, essa alíquota progressiva para o servidor público é inconstitucional. Por que, Giovanni? Porque todo servidor público, desde 2013, só se aposenta com o teto do NSS. Então, quando ele recolhe contribuição, ele recolhe, se ele ganha mais que o teto do NSS, ele recolhe até o teto do NSS. É isso que está. E você acha que o STF vai deixar isso aqui passar? Não vai. Só que, para você, povão, a gente acha que agora quem ganha mais vai pagar mais, né? Paulo Guedes aí, tal, Bolsonaro, né? Todo mundo é igual. Mentira, porque isso aqui vai cair em declaração de inconstitucionalidade. Porque o limite para se aposentar todo mundo, de um ministro do STF a um serventuário do Legislativo, é hoje o teto do NSS, R$5.879. Entendeu? 839, então não vai passar isso. Você não pode falar, não, se o cara ganha 39, ele vai pagar 39. Mentira, cara. Sai dessa, acorda, pô. Vamos lá, continuar. Olha só. Aí ele coloca aqui o seguinte, ó. Demonstrada, olha só, demonstrada, estou na página 9, parágrafo 1º do artigo 149, parágrafo 1º B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo A, que é o quê? Porque se tem déficit começar a cobrar alíquotas progressivas maiores, olha só, para equacionar o déficit, é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União. Aí ele vai para o parágrafo 1º C, olha o que ele diz. A contribuição extraordinária deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas de recorcionamento do déficit. Ou seja, demonstrada é facultada. Olha só, demonstrada a insuficiência da medida é facultada. Olha só, contribuição ordinária. Se essa contribuição ordinária não supriu o déficit, pode cobrar contribuição extraordinária. A gente já está na página 10. Na verdade, praticamente todos os sistemas previdenciários, regimes próprios, são deficitários. Então, meu amigo servidor público que acha que está se dando bem, que o seu lobby foi bom, você sempre vai contribuir com contribuição extraordinária. Por quê? Porque o seu sistema previdenciário vive no déficit. Vive devendo, vive no negativo. Eles sempre vão te contribuir isso. Isso aqui não vale, não vai dar. Você está ferrado. Você que está achando que está se dando bem, está numa roubada. É isso que está acontecendo. Artigo 167, gente, fala da utilização dos recursos da Previdência. E o 167.12, no 13, fala das transferências voluntárias. Vai ser vedada a transferência voluntária para aqueles regimes de estados e municípios que não obedecerem ali a regra geral. Certo? Vamos lá, 194. Vamos começar a entrar no regime geral, gente. Olha, fala o seguinte. Tem rubricas específicas para saúde, previdência e assistência. Lembrando, gente, que quando as pessoas confundem LOAS com previdência, não tem nada a ver. LOAS é assistência. Então, toda contribuição previdenciária não é para pagar somente benefício previdenciário. Também custeia o Sistema Único de Saúde, que é um dos maiores do planeta de saúde gratuita. Também custeia a assistência social, que é o LOAS, que não tem nada a ver com benefício previdenciário. As pessoas ficam te confundindo e ficam falando besteira. Um monte de figurão aí falando besteira. Mas vamos continuar. 194 fala dessa separação das rubricas, assistência, saúde e assistência, saúde, assistência e previdência. E fala também que poderá ter alíquotas progressivas. E a gente vai ver como serão essas alíquotas progressivas já já. Olha só. 9º, parágrafo 9º aqui do 194, folha 11. Se você estiver acompanhando comigo aí. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, de utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa e da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizadas a adoção de base de cálculos diferenciadas apenas para as alíneas B e C. Inciso 1 do caput. Gente, lembra que aqui tinha contribuição de 20%? Olha só. Ele está colocando o seguinte. Que as contribuições poderão, não serão, poderão ser diferenciadas. E, nesse caso aqui, poderia... Isso aqui é igual o IGF, Imposto sobre Ganhos de Fortunas. Poderão ser criado o Imposto sobre Ganhos de Fortunas, mas até hoje não criou. Vai ser a mesma coisa aqui. Poderão criar alíquotas diferenciadas, mas não criarão. Essa é a regra. Estão te enganando. Vamos lá. Nos enganando, né? A mim não, porque eu estou falando aqui para vocês, mas eu vou sofrer o reflexo porque eu sou povo, cidadão, trabalhador, igual você que está me olhando aí e está assistindo esse vídeo. Vamos lá, continuar. Vedada. Vedada a moratória. De parcelamento. Está dizendo que você não pode mais parcelar. No máximo ali que você pode parcelar são 60 meses o que deve. Legal. Duvido. Porque, olha só, se o judiciário declarar que tem que parcelar em mais, vai. Se ele tiver uma sentença e tu acha que os caras não vão fazer refis para botar isso para 15, 20 anos, 30 anos de novo, vão. Refis é uma medida legislativa que eles usam ali, que é autorizada pelo Congresso. O Congresso vai, a Câmara aprova, o governo dá uma canetada e dá refis. Você não vê aí tantas empresas grandes aí devendo milhões? E vão continuar devendo. Vamos continuar aqui. O segurado somente terá reconhecido como tempo de contribuição aquelas contribuições superiores ou iguais ou superiores a um salário mínimo. Ou seja, meu amigo, entra aqui o trabalhador rural. Eles não falaram aqui que o trabalhador rural tem que ter contribuição. Mas, pelo que parece, também vai ter que ter. Será obrigado a ter. Vamos lá, olha só. 201. Vamos para 201. Aí, olha só. A Previdência Social será organizada na forma do Regime Geral de Previdência. Inciso I. Cobertura de eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Ou seja, incapacidade temporária, permanente ou idade avançada. Pensão por morte. Vamos ver aqui. Para você, mero mortal, trabalhador da iniciativa privada, vamos ver aqui. Você vai receber de pensão por morte 50%, 10% por dependente. Se o dependente saiu, os 10% vai para o lixo. Não passa para a dependente ou para a beneficiária da pensão. Continua ela ganhando 50%. Certo? Vamos continuar. Pensão por morte. Parágrafo 1º. É vedada a adoção de requisitos de critérios diferenciados. É certo. Aí fala, aposentadoria de deficiente, pessoa com deficiência. Efetiva. Olha aí, vigilante. Você que está aqui comigo. Olha, atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos, prejudiciais à saúde. Você viu aqui, ou a associação destes agentes. Você viu aqui agentes perigosos? Não, né? Porque você agente vigilante da segurança pública, segurança privada, está ferrado. Não tem aposentadoria especial. Quem tem reconhecido isso é o STJ, que tem reconhecido. Mas os caras, o lobby de vocês está fraco lá também. E servidores públicos também, porque foram enganados. Ninguém está lendo isso aqui. Está todo mundo enganado aqui. Olha, vigilante, o seu direito e o seu pleito de entrar como agente nocivo, os agentes perigosos, não foram incluídos. Você está fora.